Falando em milhões, atenção para essa informação que você acompanha agora aqui no JRE23 e que repercutiu muito nos últimos dias e ainda continua gerando uma grande repercussão no mercado financeiro de todo o Brasil. Já pode colocar as imagens na tela, a Magalu reconheceu um rombo de 830 milhões de reais em suas contas. A divulgação aconteceu juntamente com os resultados do trimestre e é uma consequência da investigação pela companhia de lançamentos contábeis feitos com erros. De acordo com a comunicação da empresa, a Magalu contabilizou bônus pagos a fornecedores entre janeiro de 2022 a junho de 2023 com base na data da emissão de notas fiscais. Enquanto o correto seria reconhecer esses valores apenas após o encerramento das vendas. Por falha de controle contábil, portanto, houve um abatimento da conta de fornecedores que não se concretizou, fazendo com que a empresa divulgasse um lucro maior do que efetivamente ocorreu. A advogada Ana Toledo participa com a gente no JRE23 e traz, é claro, mais detalhes a respeito dessa repercussão do rombo anunciado, confirmado, inclusive, pela rede Magalu. Esse assunto causou muito alvoroço no mercado de capitais. Por quê? A Magalu é uma companhia aberta. Ela recebe investimentos não só dos seus grandes acionistas, como da população em geral, que aplica o seu recurso em bolsa de valores. A Magalu recebeu uma denúncia de que teria havido problemas com a contabilização de bônus que ela recebe de fornecedores. Isso foi em março desse ano. Ela fez uma auditoria interna que inicialmente não apontou, assim, uma fé ou fraude, mas apenas realmente um erro de contabilização, que seria eles contabilizavam o desconto antes dele realmente acontecer. E depois que fechavam as contas e as vendas, a empresa não atingia o direito daquele desconto que ela teria com os fornecedores, causando esse enorme rombo com fornecedores e também no seu patrimônio líquido, que, por sua vez, afeta o preço das ações e a confiabilidade da empresa perante o mercado investidor. Há agora uma investigação junto à Comissão de Valores Mobiliários, que é a agência nacional que controla as empresas abertas, que vê se elas seguem as regras apropriadas. E uma das preocupações é que, para abater parte dessa perda, a Magalu utilizou créditos fiscais de impostos que são decorrentes de uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça, mas que não é ainda uma jurisprudência consolidada. Então, também haverá a discussão se a empresa pode ou não abater parte dessa perda com os créditos fiscais que ela contabilizou da maneira dessa decisão do STJ, que ainda não é uma jurisprudência nem uma decisão consolidada. Esse vai e vem de investimentos nas empresas, ele tem que ser muito bem analisado pelos investidores, que têm que conhecer bastante o direito empresarial e, por isso, é importante ter uma assessoria jurídica especializada para que acompanhe os investimentos em Bolsa de Valores e veja também a parte financeira desses investimentos.